Todo dia e noite eu estou aqui E cada um que passa é um dia menos Para mim, quanto eu tento lhe fazer Entender que eu sou mais fácil Do que você pensar que eu sou É só se deixar viver Você vem com milhões de barreiras Você tem medo de dar um passo à frente Você quer que eu me entregue de bandeja Você tem medo de viver em mim Eu me chamo vida Olá, para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos Estamos começando mais um Ponto de Vista E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história, da carreira Do músico, intérprete, compositor e produtor cultural Vitor Kalli E esse trechinho de vídeo que vocês assistiram Foi da composição Eu Vida Vitor, é um prazer tê-lo aqui na TV Câmara Guarulhos Mesmo que virtualmente Olá, tudo bom? Prazer é meu estar aqui com vocês Muito feliz pelo convite E é isso, eu estou meio vergonhado Mas vamos lá Imagina Eu queria começar o programa, na verdade, falando um pouquinho Da sua trajetória na música Do início da sua trajetória na música Eu Vida, que a gente assistiu um trechinho É de 2017 Mas você se iniciou profissionalmente em 2013 No Noites Autorais, foi isso? Conta pra gente um pouquinho Como é que você começou na música Então, eu comecei na música, na verdade, muito cedo Com composição, né? Meu pai, ele sempre gostou de ouvir muito pagode E samba, essas coisas E na adolescência eu gostei muito de rock Então eu compunha desde cedo já, né? Com meus amigos e tal E sozinho também E aí, quando eu encontrei o Noites Autorais Que você comentou Aí foi que eu falei Putz, meu, da hora isso Eu gostaria de fazer isso pra viver Aí eu comecei a compor músicas pra eu mesmo cantar, né? Porque antes eu compunha E aí só pra mostrar pras pessoas mesmo Ou então pra minha banda, né? Aí eu parei de fazer assim E comecei a fazer, tipo, pensando já Putz, eu quero fazer um CD Quero fazer algo, né? Pra jogar pra frente, né? E aprender assim Cantar mesmo? Aprender instrumento? Isso foi desde jovem? Desde cedo? Então, o instrumento Meu irmão, ele ganhou um violão Quando ele era bem novinha Ele tinha o quê? Uns 13 E eu tinha uns 10 Aí eu falei Meu, que da hora esse violão Aí meu irmão não tocava o violão Aí eu fiquei Meu, pegava o violão E eu mesmo tocava E aí eu aprendi tudo sozinho Mas eu não tive ninguém Me dando aula de violão Mas foi bem legal O violão era bem penadão Então, aí eu acabei pegando Facilidade pra tocar violão Tipo, depois que eu peguei o violão Uma guitarra E um violão mais tranquilo Aí eu percebi que Na verdade eu tava até bem Foi bom, na verdade Aprendeu na dificuldade Assim, já Exatamente E isso também foi uma das coisas Que fez eu tocar contrabaixo Que eu também toco contrabaixo Tá até ali o contrabaixo Dá pra ver Aí eu toquei contrabaixo Muito por isso também Porque ficava Como a corda era muito empenada Aí o moleque falou Se liga nesse baixo aqui Aí eu peguei o baixo A corda era bem grandona Assim, bem grossa Aí eu falei Puta, da hora Vou começar a tocar isso aí Porque não As pessoas não tocavam o baixo Porque falavam que era muito grande E machucavam o dedo, né Aí pra mim já tava com o dedo todo Calejado já E foi bom E você tá Você tá super inserido, né Nesse cenário Artístico independente De Guarulhos Você também é um dos fundadores Do canal Peixe Barrigudo, né Que reúne Composições autorais Não só música, né Diversas manifestações artísticas De artistas locais Autorais E também alguns de fora Eu queria que você falasse Como é que começou Essa construção Dessa relação Com esse grupo de pessoas Daqui da cidade Também de fora Que produzem uma arte Autoral mesmo Então Eu acho que vou voltar Até no que você tinha comentado Noites autorais Lá que começou, na verdade Porque lá no Noites Eu cheguei lá em 2013 Em 2015 mais ou menos Já tava já Tocando um tempo Já dois aninhos Já tocando E compondo Encontrando as pessoas E aí Eu juntei O Joel, né Que é o meu parceiro Do Peixe Barrigudo Que fez o Peixe comigo A gente trocava muito Essa ideia Falava Ninguém tem nada Os artistas aqui de Guarulhos Eles não tem Nada lançado Poucos artistas Na verdade Não é ninguém Alguns tinham lançado Mas a maioria Não tinha Principalmente quem se apresentava Lá no Noites Tipo, era mais de 40 50 pessoas E ninguém tinha Conteúdo online Noites era um evento, né Era um evento Esse Noites Autorais Esporádico, assim Isso Era um evento Que acontecia Quinzenalmente Teve uma época Que foi semanalmente Toda segunda-feira E aí depois mudou Para quinzenalmente Porque o Wolf Não dava conta Era muita carga Muita coisa Aí eu ajudava bastante Noites Autorais E acabei aprendendo Mexer em som Mexer com iluminação O cenário Aí eu conheci o Arlenoa Conheci o Papini Conheci a Mel Farago Aí a gente começou A se envolver com o teatro Outras coisas E aí nesse processo Eu conheci a Rosinha E a Rosinha tinha um filho Que é o Joel Aí a gente falava disso Aí a gente falou Meu, vamos fazer então Aí a gente foi na Damastora Uma vez Encontrei até o John Wallace Que é outro músico de Guarulhos E aí a gente falou Vamos fazer um teste Aí gravamos o John E gravamos o eu também Na época eu tinha Uns dois sons só Tipo três não Dois não, cinco vai Aí gravamos esses sons lá Gravei um som em inglês Aí foi o primeiro teste E o nome do peixe Na verdade Ainda era Guarulhos em cena A gente tava O nome era Guarulhos Tinha que ter Guarulhos A gente tava pensando Aí depois Numa conversa Que eu tive com um amigo meu Ele falou Meu, ele começou a cantar Uma música que era Peixe barrigudo Nossa, essa coisa Era meu irmão Aí eu falei O que é peixe barrigudo, maninho? Aí ele falou Peixe barrigudo é Guarulhos Aí eu falei Sério mesmo? Que é o Gabriel Rudá Que ele tá lá Inclusive foi o segundo Ou o primeiro A gravar no peixe barrigudo Então tipo Foi ele que deu o nome Meio assim Que a gente tava Pra trás de um nome Aí ele falou Eu falei Joel, mano Eu acho que eu tenho um nome Peixe barrigudo Aí acabou ficando Peixe barrigudo Por causa de Guarulhos Sim Era pra falar Era pra falar Sobre a relação Na cama Sobre sexo Mas só que Sem falar de sexo A ideia era essa Quando eu comecei a fazer ela Então Basicamente é isso A música E aí Só que eu não tava Conseguindo terminar ela Aí o Gabriel Vem aqui em casa E eu tinha feito a poesia E tal Aí o Gabriel falou Meu Da hora essa música Gostou pra caramba A gente ficou até Tipo Ele chegou aqui Era umas oito A gente ficou até Umas duas da manhã Aí a namorada dele Ligando pra ele Gabriel, cadê você? Ele Não, peraí Que eu tô terminando uma música Aí a gente Acabou ela E aí depois A gente foi Já falou Mano, vamos gravar Foi a primeira música Que a gente falou Vamos gravar Porque a gente não era Da cultura de gravar Também em estúdio Foi uma das coisas Que fez a gente ir pro estúdio Aí a gente gravou Por isso que até Foi o primeiro clipe Porque foi uma das primeiras músicas Na verdade Que a gente produziu Musicalmente Que foi o Alex Machado Que é um produtor aqui De Guarulhos Amigo meu também Baterista também E aí a gente Produziu junto lá Foi muito legal Foi bem Eu gosto Essa música aí é marcante Na minha vida 2017 Final de 2017 Ela foi lançada Agora eu vou tocar Tá bom Tchau 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 alguma coisa que tá me afetando bastante aí eu vou escrever pra abstrair isso acho que é basicamente assim E quais são as suas inspirações na música? Você tem, assim, algumas pessoas que você tem como referência na música? Influências? Tem, tem bastante coisa Olha, eu vou falar, você falou de produtor, né eu sou, na minha referência na música assim, eu gosto de música de todos os tipos, né mas eu escuto muita música gringa, assim, né tipo, Tyler Decreator eu gosto e aí envolve, eu vou falar o Tyler porque eu ouço bastante gente também por causa das composições mas também por causa da produção também, e o Tyler é um cara que eu sigo exatamente porque ele é um produtor muito bom, assim, um diretor também de fotografia e tal, roteirista então eu, meio que eu junto essas ideias, assim, quando eu vou seguir alguém, eu presto atenção nessas coisas mas também tem o Moses Summer também que eu gosto bastante tem também os cantores brasileiros que eu gosto, eu gosto muito da Bia Ferreira, muito do da Lued Luna, eu gosto bastante, eu gosto dos músicos do Peixe Barrigudo, assim, dos cantores que passaram por lá, eu sou meio que, são referências pra mim todos, a maioria, assim, a grande maioria é referência, não tem tipo, se fosse pra falar de referência grande no Brasil, assim, eu não tenho tanta referência, assim, de gente grande, mas eu pareço, as pessoas falam que eu pareço, às vezes, algumas pessoas, tipo ah, sua voz parece, não sei de quem mas não é intencional eu, pra fechar o bloco até, eu queria que você contasse um pouquinho de Aliar-se, né, que é uma parceria com Guilherme Papini e você tem várias parcerias, né, muitas músicas suas são feitas em parceria eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, antes da gente ouvir a música eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de compor em parceria também porque que você faz tantas parcerias se é algo que você gosta, se sente confortável e contar um pouquinho dessa música aí depois a gente fecha o bloco com você tocando mais um pouco. Fechou então, sobre o processo de parceria, né, esse negócio da parceria eu acho que é muito por causa do do peixe barrigudo, né, e como produtor também, né, de qualquer questão, a minha produção de vídeo na verdade não foi bem, não era bem pra onde eu tava indo, assim, mas aí nessa gravação acabei indo pra esse lugar, e as parcerias surgem nessa ideia, né, porque eu vou gravar a pessoa, né vou gravar o Peri, aí o Peri ele é um compositor que eu acho incrível, aí a gente vai acabar compondo junto, tipo, é meio que natural porque eu vou acabar, se ele me permitir, né, a liberdade de compor com ele, eu vou acabar compondo foi assim que surgiram minhas parcerias assim, tipo, de eu tá compondo, eu mostrar uma música, a pessoa fala, ah, também tem uma música aí a gente acaba, vamos fazer uma música junto? aí faz, assim, mas é natural não tento forçar nada, e eu gosto pra compor, assim, uma coisa que eu gosto de fazer é ter uma vivência, eu não gosto de compor só porque a pessoa é boa compositor eu acho que tem que ter uma vivência com a pessoa até pra bater as ideias também pra ficar um papo na música um papo musical que faça sentido, né porque senão, ah, faz um pedaço aí e depois eu faço lá, eu não sei se eu funciono assim só se eu ouvir a música e sentir alguma coisa, né, mas dá também, né mas eu gosto de compor conversando e ter uma vivência, assim, essa que é a questão e essa música, Ali Arce como é que foi? Ali Arce então, Ali Arce foi o seguinte o Papini mandou pra mim essa música num áudio, assim o Papini é cheio dessa ele não é um cara que grava muito mas ele é um compositor incrível mas ele, eu falo pra ele eu falo, Papini, você tem que gravar mais mas não grava, mas beleza aí ele mandou pra mim o áudio aí eu ouvi a música eu falei, mano essa música é muito incrível, velho só que tava faltando tipo, ele mandou um minuto de música eu falei, mano, na moral eu posso completar? aí eu fiz terminei a música, né, com ele aí, por isso que eu gosto muito dessa música porque primeiramente eu queria fazer eu queria ter feito ela aí o Papini fez aí eu falei, mano eu posso continuar? ele falou, faz aí eu acabei virando co-criador da música mas na verdade foi nessa nessa querência de ser o compositor dessa música vamos ouvir então pra fechar esse bloco beleza Ali Arce E foi pra lá o meu penar junto com tudo que passou que às vezes até me pergunto o que sobrou que às vezes até me pergunto o que sobrou preta a ser resolveu o meu sorriso justo eu tão indeciso concluir não vou sair daqui só se você partir os milhões de pedaços meus que existem aqui não vai sair daqui só se você partir os milhões de pedaços seus os milhões de pedaços meus voltamos com o Ponto de Vista hoje recebendo o músico compositor e intérprete Vitor Kalli Vitor voltando um pouquinho agora pro cenário musical cultural de Guarulhos eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com a cidade você tem todo esse entorno essa relação com vários artistas da cidade mas em termos de estruturas de lugar pra fazer arte como é que é isso pra você porque você tem um espaço em São Paulo agora o Espaço Cultural Escotilha então aí eu vou até atualizar vocês aí não tem mais é não tem mais eu acho que não sei se eu mandei o release com Escotilha como morando lá ainda mas eu saí de lá no começo do ano e foi bom pra caramba porque se não eu tava lá no meio da pandemia eu não ia poder fazer preso e fora da minha cidade e eu moro aqui eu tô hoje morando em Guarulhos inclusive aqui na Vila Galvão eu moro hoje e meus pais são aqui da Vila Rio então é muito mais muito melhor pra mim tá aqui do que tá em São Paulo nesse momento mas a Escotilha era um lugar que a gente fazia eventos fazia shows gravação de clipe Peixe Barrigudo era um lá também um dos pontos que a gente ficava bastante e é isso né qual que foi a pergunta mesmo? esqueci a pergunta você acha que falta assim lugar aqui em Guarulhos tem uma dificuldade lugar pra se apresentar lugar pra promover cultura como é que é a sua relação assim com a cidade em termos de locais né então eu acho que Guarulhos tem os locais né tem a Damastor por exemplo tem os teatros de Guarulhos aqui né que tem na Vila Galvão na Vila Galvão não tem no Lago dos Patos né tem ali no centro porém eu acho que esses lugares eles estão meio sucateados assim é meu ponto de vista quando eu vou lá eu sempre vejo o equipamento muito velho eu não vi mudar ainda nem na Damastor inclusive que é um dos melhores e eu acho que o lugar hoje de referência de música em Guarulhos seria o Sesc Guarulhos que é novo e tá tinindo ó maravilhoso se tivesse as estruturas Sesc Guarulhos governamentais assim tipo prefeitura e tal e não de o privado como é o Sesc seria top mas eu acho que Guarulhos tá com esse equipamento de sei lá 30 anos 20 anos atrás tá sendo tão arrastão mas uns 20 anos atrás eu acho que os equipos são de verdade algumas coisas foram mudadas mas a maioria é muito antiga e eu queria ouvir um pouquinho então Ai Ai que foi o seu primeiro clipe que foi desde o roteiro até a finalização fala um pouco pra gente da música também esse clipe eu adoro esse clipe mas não porque ele é muito bom né mas tecnicamente nem nada mas é porque foi o primeiro clipe que eu fiz escrevi um roteiro né e aí foi muito da hora e o Papini foi parte desse processo o Papini tava lá em São Paulo na época eu morava na Escotilha e aí ele tava mostro não tem como a pessoa tá triste chateada assim ele passou lá em casa e eu tava frito pilhado assim com várias ideias só que eu não tinha feito nenhum clipe ainda assim com o roteiro aí eu falei mano eu queria fazer um clipe velho tem uma música aqui parada aqui que eu tinha gravado no Sigo Som inclusive que é a Sayay aí com eu vou até falar aqui Binho salve Binho aí que Sigo Som é um espaço da Zona Leste lá que é incrível pessoal todo mundo tem que conhecer aí voltando agora pra história o Papini chegou lá né e aí eu falei mano o que que foi aí ele falou não eu tô meio opaca não tô né essa coisa de música porque música é muito tirado de vagabundo né e ele tocava na rua né e aí é isso às vezes vai e volta sem dinheiro mesmo tocando o dia inteiro trabalhando pra caramba as pessoas acabam não ajudando por ter uma visão ruim né e aí ele tava meio triste aí eu falei mano vamos fazer uma coisa que você sabe aí você não tá fazendo teatro eu tô precisando fazer um roteiro mano e aí eu tô com a câmera aqui eu quero fazer um clipe aí ele falou beleza vamos fazer então aí a gente teve a ideia tipo falou assim vamos criar uma história então aí criamos essa história do martelo né que no clipe o martelo é um personagem ele vira tipo meu meu affair assim porque eu vou pregar um quadro né aí é esse que é o roteiro eu vou pegar um quadro aí o quadro eu não consigo pregar porque eu não tenho ferramenta eu acabo me apaixonando pela ferramenta e aí depois no final de tudo ainda o prego fica lá né e eu troco o quadro vou até falar o final do clipe aí tá escrito siga seu coração aí depois eu troco e coloco assim esqueci o que eu coloco mas depois tá lá no clipe eu esqueci mas é tipo assim nada a ver não é isso mas o clipe eu gostei muito de fazer esse clipe muito mesmo foi muito louco e o processo foi esse aí legal vamos ouvir o cadacinho então vamos vou tocar eu amo essa música essa música é muito legal muito fofa vou falar perto né eu falei longe do microfone ninguém deve ter escutado nada não deve ter escutado tentei esquecer tentei fazer de tudo ignorar tentei parar pra refletir não vou mentir pensei até em te ligar meu celular caiu pensei deixar pra lá tentei assistir a várias séries sem pausar tentei comer os doces das minhas sobrinhas tentei contar a todos como eu me sentia mas toda vez que eu ouço a Elza novos baianos que vejo uma simples flor na rua digo que num tom estridente quase afônico toda vez que limpo a névoa do espelho faço a barba sinto frio tomo uma sopa um chocolate quente me lembro de você sei lá não quero mais saber sei lá me lembro de você sei lá não quero mais saber sei lá chega a machucar ai ai e me faz suspirar ai ai sei lá talvez o meu pensar seja a resposta pra cicatrizar chega a machucar ai ai e me faz suspirar ai ai sei lá talvez o meu pensar seja a resposta dá pra cicatrizar esse ai 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 chega a machucar então você tava falando isso até dessa dificuldade de fazer música independente já não é uma coisa fácil em condições normais eu queria saber como é que tem sido pra você esse período de quarentena de quarentena pandemia como é que isso te afetou profissionalmente não dá tocar na rua não está dando muito certo nesse momento pra você como é que foi é então como que funcionou né pra mim eu tenho uma outra profissão que é fora da música que é programação eu sou programador também né trabalho com isso pra ganhar dinheiro pra poder viver manter minha casa ter os equipamentos tal iluminação essas coisas e ai é isso que eu fazia antes de começar na música inclusive quando eu conhecia no desautorais eu trabalhava já com programação já tava ganhando dinheiro com isso e querendo ou não programação é uma coisa que dá dinheiro e ai beleza quando eu tava na escotilha eu trabalhava muito mais com arte do que com programação na verdade eu fazia poucas coisinhas assim quando eu precisava de dinheiro mesmo e ai quando deu a quarentena eu tinha acabado de voltar pra Guarulhos ai eu voltei a trabalhar também com programação pra poder né ganhar dinheiro porque também dá pra trabalhar de casa também né e foi é isso eu não tive dificuldade financeira por trabalhar nessa área se eu fosse somente músico né ou mesmo produtor mesmo produtor de audiovisual eu não estaria muito bem não eu estaria na verdade morando com meus pais talvez porque não tem como não teria como não teria condições porque todo mundo que eu conheço parou entendeu não tem ninguém que eu conheço que não parou na questão artística a não ser lives é claro e convites pra fazer algumas coisas tipo nesse formato que a gente tá fazendo agora mas normalmente não dá dinheiro isso ai eu participei no Sesc Guarulhos por exemplo o Perreca né o João Perreca de Guarulhos ele me chamou e pra participar ganhei uma grana lá né mas foi tipo é uns pontos né assim poucas coisinhas assim isso eu tô falando do setor privado novamente fazer até uma né você falou de Guarulhos do espaço culturais outra crítica também é a questão também que o né a prefeitura não incentiva não não presta atenção nos artistas de Guarulhos por isso que Guarulhos não estoura porque Guarulhos é uma cidade rica demais na questão artística tem cinema tem teatro tem dança tem tudo tem estúdio independente pra caramba mas não tem fomento da prefeitura a prefeitura fomenta tipo fazer uma reunião ah vamos fazer uma reunião aqui e ver o que vocês acham aí faz a reunião e depois não faz mais nada é tipo eu já participei de umas três reuniões em anos seguidos e não tive nenhum avanço culturalmente falando assim então foi mal aí até deve ter que desabafei aqui pode desabafar é não porque só com música eu estaria muito muito sei lá como assim ruim então eu não estaria com a minha casa aqui do jeito que tá eu não estaria com meus instrumentos eu não poderia fazer essa live por exemplo entendeu porque eu não tenho eu não teria esse microfone eu não teria essas coisas enfim é isso sim mas você teve até um lançamento agora nessa época de pandemia né o teu clima que foi é um desenho né é um jeito também de produzir alguma coisa sem essa necessidade de ir pra rua fazer imagem é um desenho você fez também em parceria exatamente então essa foi uma parceria que eu fiz com o Kaique Rudá e o Biel Araújo eles são o Biel ele é um produtor independente incrível na verdade produz muito bem assim ele é um músico incrível também então ele faz uma coisa bem orgânica só que muito com pc eu acho isso incrível e tem aí tem o Kaique Rudá que é um músico amigo meu compositor também também outro produtor também igual eu assim multi produtor que ele produz audiovisual também é um cara incrível e já tá no Peixe Barrigudo também quem quiser saber e aí a ideia foi ele tinha postado algumas coisas do Lucas que é o Lucas Lima que é o cara que desenhou e aí eu tinha visto aquilo eu falei nossa incrível ele postou eu acho que uma arte ou foi o Tinha Arif talvez um outro amigo aqui de Guarulhos que ele postou uma arte eu falei gostei muito e a gente tava querendo lançar esse som que já tava gravado há um tempo que eu gravei quando eu fui na casa do Kaique Rudá numa reunião que a gente teve lá aí ele falou vamos compor uma música agora aí ele mostrou o que ele já tinha pronto aí a gente acabou compondo e saiu essa música que eu gosto bastante inclusive e aí foi isso já tava lá e aí na hora vamos lançar alguma coisa na quarentena que eu tava muito parado aí vem essa ideia de fazer essa arte e aí já aproveitando a deixa que você falou de lançar no possível pra quarentena eu também tô pra lançar também um outro clipe que vai ser nesse formato com o Gabriel Peri também que é Cada Qual o nome da música e aí é incrível é uma arte que meu vai vir sensacional assim eu tô muito eu tô até meio emocionado de quando sair porque tá muito bonito assim uma amiga minha fez o storyboard a Sarita aí tá a Stena que é uma das ilustradoras que estão fazendo junto com o outro mano aí depois eu passo os detalhes no clipe lá mas vai ser um próximo lançamento aí provavelmente vai sair lá pra outubro mas também nessa questão também da animação por não poder gravar clipe mas nessa questão também eu vou até dar uma dica pra artistas que estão assistindo ou que acompanham o meu trampo sei lá pessoal produz e não deixa de produzir tipo precisa de pessoas claro precisa de instrumentos precisa de equipamento porém se você tiver um celular um violão dá pra produzir já né claro isso porque você tá nessa etapa se você tiver mais coisas se você tiver numa etapa mais acima né tipo já com equipamentos tipo eu já tô numa etapa porque eu já tenho equipamento então eu consigo fazer com a gravação de clipe interessante sozinho então quem tiver equipamento pra fazer tiver algum amigo que também que mora perto né bem pertinho tipo amigo da mesma casa né tipo o irmão coisa assim eu acho que é interessante fazer tem que fazer não pode parar porque é quarentena afinal a gente parou né mas eu vou até falar uma coisa não acho que parou tanto né porque tem muita gente na rua eu vejo muita movimentação eu mesmo movimento bastante agora mesmo eu tô trabalhando não mais home office né nesse período da quarentena já teve um período que eu trabalhei home office mas hoje não tá mais assim e já não tá mais igual antes assim eu acho na questão de movimentação eu uso máscara me cuido mas a gente sai bastante assim eu vejo que né pra trabalhar mesmo pra ir na casa dos meus pais pra ajudar até minha sobrinha na questão de aula online meu irmão pra cuidar das filhas dele enquanto ele vai trabalhar né então eu acabo saindo nesse contexto assim não pra festa mas pra essas coisas então é isso eu só queria falar isso também pra não ficar parecendo que eu tô isolado em casa assim que não é a verdade Vitor eu queria agradecer a sua participação aqui no programa e aí fechar eu queria que você deixasse também fechar com seus planos agora a partir de agora pós quarentena o que você tem de expectativa e pedir pra vocês divulgar suas redes sociais pras pessoas poderem conferir os seus clipes que vão vir por aí você já falou desse lançamento próximo então deixa suas redes sociais pra todo mundo acompanhar seu trabalho tá bom ó minhas redes sociais é Victor Kali cantor eu não tive como colocar Victor Kali só porque já tem um cara lá chamado Victor Kali então aí ele é sei lá ele é trabalha padeiro assim mas ele tá lá aí ele já tem o nome Victor Kali perfeito assim lá da Nova Zelândia sei lá Victor com C né pode chamar de Victor Kali mas é Victor Kali com C cantor no final apesar de eu fazer outras coisas tá lá cantor lá isso é é isso e no YouTube também Victor Kali cantor também e o Peixe Barrigudo não deixe de entrar no Peixe Barrigudo né acompanha o canal Peixe Barrigudo que a gente vai vir com muita novidade né eu já vou até adiantar vocês que nessa quarentena não só na quarentena mas quando eu tava na escotilha né eu tô estudando direção de fotografia outras coisas pra gente voltar de outro formato porque o Peixe Barrigudo se você parar pra ver lá tem lançamentos esporádicos hoje em dia e a gente teve uma época que a gente lançava semanalmente então a gente vai voltar a lançar tipo semanalmente a gente vai voltar a produzir igual a gente produzia mas com outros formatos assim é isso só queria falar isso tá certo obrigada Victor agora a gente vai ficar fechar esse programa ouvindo também um clipe recente do Victor que a música me deixa ocupar seu tempo com a cantora argentina Pitoniza Gomez é isso Victor é isso então tá bom muito obrigada a você em casa que acompanhou a gente aqui no Ponto de Vista e vamos encerrar agora com esse clipe do Victor Calho um cantor e compositor aqui da cidade de Guarulhos muito obrigada até mais obrigada pela paciência quero ser 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 me deixa me deixa me deixa vivir efímero o tempo de pasos talentos futuro pasado presente olvidado me deixa me deixa vivir efímero o tempo de pasos talentos futuro pasado presente olvidado eternity cotidianos pensamentos conclusión ser huella no cicatriz É minha missão Por problemas de espaço, solução Muito perto me ahogo, muito longe Me perdo em desolação Me deixa viver, me deixa elegir Me deixa viver, eu quero sentir Ser suspiro no tempo de sua existir Ser a gota que rebate sua elixir Me deixa ocupar sua tempo Que igual se nos vai ir E volverá disfrazado de miedos Cara de karma em porvenir Me deixa ocupar seu tempo Me deixa ocupar seu tempo Me deixa ocupar seu tempo Ocupar seu tempo Ocupar Que sou o quando E a sua boca linda Perante ao tempo Ocupar Boa!